O Mundo Bem Grandão volta já! Mr. Maker! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Parece mágica! Boneca bela, adormecida e cavalo mágico! Viva esse conto de fadas! Quem tem? Quem tem? O que é que tem de novo no Mundo Little Less Pet Shop? Tudo! Chegaram novos pets e novos lugares para você viver fortes emoções com seus amiguinhos! Quem tem? Quem tem? O divertido clube para você brincar junto com seus novos pets! Clube Little Less Pet Shop ainda vem com dois pets exclusivos! Little Less Pet Shop, adote essa coleção! Posso brincar também? Essa foi a melhor brincadeira que já fizemos! Acho ótimo que os dois países sejam parte de você! Obrigado, Pigly! Você pode usar o meu que chama de dinossauro! Você quer jogar bola pula-pula comigo? Perdeu a boca e ó? O Mundo Bem Grandão está de volta! O Mundo Bem Grandão volta já! Olhem! Temos uma nova amiguinha no Discovery Kids! É a princesinha! Ela mora em um castelo e tem um gato, um cachorro, um ursinho de pelúcia e muitos adultos para brincar! Mas, às vezes, consegue deixar todos loucos! Princesinha! Hoje, aqui no Discovery Kids! Para jogar Monopoly, jogue os dados e avance! Chega ao ponto de partida e receba muito dinheiro! Vá em frente e compre! Venda! Hipoteque! Seja dono de tudo! Casas, hotéis, mais dinheiro, poder! O mundo é seu! Com Monopoly, ser milionário nunca foi tão fácil e divertido! Monopoly, um jogo original, rastro! Hoje é o dia do seu bebê aprender a dar os primeiros passos com o andador leãozinho! E quando ele crescer, vão dar ótimos passeios juntos! É divertido crescer com a Fisher Price! Brincar, rir, crescer! Quem tem, quem tem! Agora, você pode ter sua coleção de pets virtuais com os pets de pelúcia Littlest Pet Shop Vips! Quanto mais pets de pelúcia Littlest Pet Shop, maior a coleção de pets na internet! Peça permissão para seus pais antes de entrar no site! Littlest Pet Shop, adote essa coleção! Com PlaySchool, você está sempre buscando formas de brincar com seu filho, porque ensinar coisas novas para ele é muito importante! Com PlaySchool, é mais fácil aprender! PlaySchool, o melhor para o desenvolvimento do seu filho, acompanhando ele em cada etapa do seu crescimento! Aprenda brincando com PlaySchool! Ah, eu adoro o Natal! Vamos celebrar o Natal com os nossos amiguinhos do Discovery Kids! O que a gente está esperando? Está bonita! Muita alegria para todos! DiscoveryKidsBrasil.com é o website do seu canal favorito! Só que aqui você pode soltar a imaginação! Você é quem manda! Você escolhe os seus amiguinhos favoritos, fantasia o doc do jeito que você quiser e ainda aprende! Que coisas divertidas posso fazer hoje com meu computador? Agora, DiscoveryKidsBrasil.com traz para você novos jogos, novas atividades e mais um monte de surpresas! DiscoveryKidsBrasil.com, o seu website favorito! Claro que sim! E aí, pessoal! O que é verde, gosmento e gostoso? Não olhe pra mim! São dois amigos muito divertidos! E tem muitas coisas pra contar! Tudo é possível quando a gente acredita! Puxa! É demais! Posso ser seu empresário? Quem disse que os sapos não são engraçados? Ah achei sensatário! Uma luta que você vai rir muito como... Aonde! Aqui, no DiscoveryKids! Fique com a gente Vem aí, Pocoyo Depois, Barney e seus amigos Logo após, Little People Onde? Aqui, no Discovery Kids Um mundo bem grandão está de volta Ah, você quer conhecer minha casa na árvore? Sim! O último a chegar na árvore é o girino Neste mundo, todos são diferentes Uns são brincalhões, outros preguiçosos E alguns são vaidosos Eu sou um pássaro superior Mas aqui, as diferenças não importam A seguir, um mundo bem grandão Onde? Aqui! No Discovery Kids Você nunca sabe o que vai encontrar Um novo amigo ou um novo lugar Quando é curioso, como Jorge Curioso Avança! Todo dia é um dia É tão glorioso Meu chabel! Tudo é, tudo é maravilhoso Você vai descobrir Quando a porta se abrir Encontrar amigos tão legais Bom trabalho, Jorge Macaco! 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 Você é curioso Curioso Você é maravilhoso Maravilhoso Você vai gostar E nunca vai cansar Se perguntar O que é como Jorge? Como curioso Jorge Curioso Que horas são? Hora de aprender as horas Ler as horas é muito fácil O ponteiro pequeno sempre marca as horas E o grande, os minutos Quando o pequeno está no número 6 E o grande bem lá em cima São 6 horas Apresentamos a série Um Mundo Bem Grandão Ensina geografia e ciências Estimula a exploração Desenvolve o interesse pela ecologia Um Mundo Bem Grandão No Discovery Kids Ah, você quer conhecer minha casa da árvore? Sim! O último a chegar na árvore é o gerino Neste mundo, todos são diferentes Um são brincalhões Outros preguiçosos E alguns são vaidosos Eu sou um pássaro superior Mas aqui, as diferenças não importam A seguir Um Mundo Bem Grandão Onde? Aqui! No Discovery Kids Se você quiser aprender a desenhar Venha, é tão bom Eu quero te ensinar Faça um desenho Lure É só colorir E a mágica virar E o nosso desenho De verdade feira Faça um desenho Louie Veja muito fácil Quero te mostrar Juntos vamos desenhar Lindo desenho Faça um desenho Louie Que horas são? Hora de aprender as horas Ler as horas é muito fácil O ponteiro pequeno sempre marca as horas E o grande, os minutos Quando o pequeno está no número 6 E o grande bem lá em cima São 6 horas Apresentamos a série Um Mundo Bem Grandão Ensina geografia e ciências Estimula a exploração Desenvolve um interesse pela ecologia Um Mundo Bem Grandão No Discovery Kids O Mundo Bem Grandão Volta já Olhem, temos uma nova amiguinha no Discovery Kids É a princesinha Ela mora em um castelo e tem um gato, um cachorro, um ursinho de pelúcia e muitos adultos para brincar Mas às vezes consegue deixar todos loucos Princesinha Hoje, aqui no Discovery Kids Para jogar Monopoly, jogue os dados e avance Chega ao ponto de partida e receba muito dinheiro Vá em frente e compre, venda, hipoteque Seja dono de tudo Casas, hotéis, mais dinheiro, poder O mundo é seu Com Monopoly, ser milionário nunca foi tão fácil e divertido Monopoly, um jogo original, rastro Do filme A Bela Adormecida Bela e seu cavalo mágico Aproxima a varinha Pra você ele andará Toque duas vezes Ele abaixa e gira a cabeça Com a ajuda das fadas Seu vestido brilha Que lindo, parece mágica Boneca Bela Adormecida e Cavalo Mágico Viva esse conto de fadas Quem tem, quem tem Agora você pode ter sua coleção de pets virtuais Com os pets de pelúcia Littlest Pet Shop Vips Littlest Pet Shop na net Quanto mais pets de pelúcia Littlest Pet Shop Maior a coleção de pets na internet Peça permissão para seus pais antes de entrar no site Littlest Pet Shop, adote a sua coleção Um mundo bem grandão está de volta O mundo bem grandão volta já Oi, você já assistiu a estes programas super divertidos do Descobro Kids? Backyard Guns! Ele está na pintura! Pornem seus amigos! Estão prontos? Prontos? As aventuras de Bindi Bem-vindo a minha casa na arte Isso é incrível! Precetown! Comida saudável e exercício Juntos são perfeitos Agora já sabe onde encontrar Aqui no Descobro Kids Apresentando Clue Imagine você chegando em uma grande festa na Mansão Black Quando de repente Alguém morre Seu trabalho é descobrir onde aconteceu o crime Com qual arma e quem matou Você pode achar que é o Coronel Mustarda ou a Senhorita Scarlet Resolva este mistério Clue, um jogo original raso Oh, oh, tenho que ir Melhor correr Chegou a Little Mami Banheirinho Xixi no piniquinho Cocôzinho Tem que dar descarga Tchau, Xixi Tchau, Cocô Vamos lavar as mãos Sabonete, por favor Não esqueça de escovar os dentes Little Mami Banheirinho Sem bagunça, sem sujeira Entre nessa brincadeira Tenho que ir de novo Borboletas por todos os lados Veja como elas voam Chegou Elefant Um jogo onde o desafio é caçar borboletas E quem pegar mais borboletas ganha Depois é só recarregar minha tromba E jogar de novo Eu sou Elefant O elefante mais divertido Posso brincar também? Essa foi a melhor brincadeira que já fizemos Acho ótimo que os dois países sejam parte de você Obrigado, Pigly Você pode usar o meu que chama de dinossauro Você quer jogar bola pula-pula comigo? Perdoa, Pocayon E aí, tudo bem? É muito bom ver você Oi, Mr. Maker O que vamos fazer hoje? Você pode transformar sujeira de lápis Numa linda figura Vamos procurar algo nas gavetas malucas Acabei de ter uma ideia Porque podemos transformar qualquer coisa em arte Vamos à obra! E quando terminamos? Agora tudo o que falta fazer é Enquadrar Mr. Maker Onde? Aqui No Discovery Kids Você conhece os opostos? Atrás Na frente Atrás Na frente Na frente e atrás Fique com a gente Vem aí Pocoyo Depois Barney e seus amigos Logo após Little People Onde? Aqui No Discovery Kids Um mundo bem grandão Está de volta Tchau, tchau.